Daiane Koch, eu chamo aqui para os agradecimentos, já no final do evento ainda, esperem um pouquinho, mas nós teríamos o grupo de pagode a lei da visão que estava programada, programados, mas por motivo de saúde, eles não puderam ver o motivo de saúde da irmã de um dos componentes. Então, eu chamo aqui para os agradecimentos, antes do encerramento, o Matheus Kremlin, com a Eliane Clara Pepino, que são os coordenadores do Fórum de Direitos da Pessoa com Eficiência da Grande Curitiba, e o Nogueira, o Alberto Nogueira, presidente do CBI-RM, Centro de Vida Independente, Curitiba e Região Metropolitana. Obrigado.